Meio dia e três minutinhos, eu tenho uma dica pra você aí, olha só, uma dica especial pra você que sempre assiste o Agora, que não perde um dia de programa da comunidade. Um recado da Unip, pra quem sonha em concluir um curso de nível superior, pra quem sonha em concluir a sua graduação e melhorar de vida, ter uma profissão e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Na Unip, você faz a sua graduação a partir de dois anos com profissionais qualificados, numa instituição que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139,00 mensais. É isso mesmo, isso que você ouviu. A partir de R$ 139,00 mensais, você pode pagar o seu curso, o seu nível superior. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aquivocepode.com.br. Ligando para 0800 725 0045, uma equipe especializada irá atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Não desista dos seus projetos, nem dos seus sonhos. Na Unip, você pode realizá-los. Faça o hippie, aqui você pode. Amaral Augusto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Amaral. Diga lá, Marcia Lasmar. Eu gostei desse Amaral. Repete aí, repete. Amaral! Peraí, peraí, peraí. Carlinhos, volta a fita aí, Carlinhos. Volta a fita. Contigo, Marcia. Amaral Augusto. Rapaz, olha. Agora vem a pergunta. Você sabe fazer feijoada, Amaral? Marcia Lasmar, minha amiga, você sabe... Bom, eu sei o que você sabe fazer. Não, você sabe que eu sou fera na cozinha, mas imagina só, fazer uma feijoada dá um trabalho enorme. Eu vou lá aquecer a minha barriga, o meu buchinho no fogão, depois de ter uma feijoada pronta, Marcia Lasmar. Hã? É verdade, Amaral. Você faria isso? Não. Não. Eu comprava logo, eu tivesse que comprar para comer essa feijoada. Era isso que eu ia fazer. Era isso que eu ia fazer. Olha, Marcia Lasmar, eu não estou falando isso porque nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa agora a Marta Moutinho, diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, nossa convidada para falar sobre esse assunto gostoso, cheiroso, que é uma feijoada, principalmente quando ela é beneficente. Marta, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje para convidar todos vocês a participarem no sábado, dia 9, da nossa primeira feijoada beneficente para arrecadar recursos para fazer o Natal dos idosos da Fundação Doutor Thomas. Nós falamos agora há pouco, Marta, e antes da passagem de bloco, nós seguimos aqui com a informação de que a Fundação, todo mundo sabe, sofreu bastante com o último temporal e alguns pavilhões foram afetados. Como é que está o andamento das obras lá de reestruturação? Verdade. No último temporal, no dia 1º de outubro, teve esse temporal onde alguns pavilhões sofreram prejuízo, perdemos imobiliários e a parte física mesmo foi afetada. A prefeitura de pronto determinou, o prefeito Arthur Neto determinou a reestruturação dos pavilhões e os idosos que ficaram num período de duas semanas no nosso refeitório já voltaram para os pavilhões. Nós estamos apenas reestruturando a parte da enfermagem, que vai ser entregue agora na próxima sexta-feira. E no mais está tudo bem, nós temos muito motivo para comemorar, porque houve realmente essa situação inesperada, mas a gente diz que depois da tempestade vem a bonança. Então, com essa situação que a Fundação se encontrou, muitas pessoas vieram a lembrar da Fundação Doutor Thomas e doarem para a Fundação Doutor Thomas. Recebemos visitas de muitas pessoas carinhosas. Criou-se uma grande mobilização. Criou-se, né? Essa mobilização. E é isso que nos deixou felizes. E por isso que nós tivemos a ideia de fazer essa feijoada. Porque cuidar da terceira idade não é obrigação somente da prefeitura, é obrigação de todos nós, da sociedade em geral. Então, nós estamos convidando vocês para virem saborar essa feijoada e conhecer o trabalho sério da Fundação Doutor Thomas. Interessante. Olha, você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, nós estamos conversando aqui com a Marta Moutinho, que é diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, sobre um assunto muito importante, que diz respeito a uma feijoada beneficente, mas também sobre uma reestruturação pela qual passa a Fundação. Nesse momento, eu convido você que está em casa a acompanhar com a gente uma reportagem que mostra um pouco do trabalho e da história dessa Fundação centenária e tão importante para a nossa capital. Nos últimos 10 anos, a população amazonense envelheceu. Um aumento de 155 mil. Hoje, já são mais de 250 mil pessoas acima dos 60 anos. E o crescimento trouxe também problemas, como a violência, o abandono e a depressão. Segundo uma pesquisa da USP, 7.500 idosos sofrem da doença em Manaus. E para mudar esse cenário, políticas direcionadas à terceira idade são fundamentais. Há 100 anos, a Fundação Doutor Thomas realiza um trabalho de assistência e recuperação da autoestima. E foi aqui que Dona Georgette descobriu há 12 anos a poesia. Fui criança muito alegre, feliz era meu viver. Junto de meus pais e irmãos, corria pelos campos o dia todo, de manhã ao anoitecer. Cresci rapidamente, sem porém me aperceber. Fiquei uma moça forte, logo querendo vencer. Hoje, a Fundação abriga 119 idosos. Eles recebem acompanhamento médico e psicológico, além de atendimentos feitos por voluntários de diversas áreas. A maioria dos idosos que estão aqui na instituição são idosos que têm uma carência efetiva, têm uma carência econômica. Então, qualquer pessoa que se identifique, que queira vir se doar, que queira vir a esse trabalho, fazer esse trabalho humanizado aqui na instituição, é de grande valia, a gente está de portas abertas para recebê-los. E isso para os idosos é muito importante, porque é uma pessoa que está ali para auxiliar no cuidado dele. A maioria dos nossos idosos, eles têm alta, são de alta dependência, têm dificuldade física, motora. Então, precisam ali de várias pessoas ali auxiliando. E a gente conta também com a sociedade para a gente fazer esse trabalho aí de qualidade para os nossos idosos. E todo esse trabalho foi prejudicado por conta de um temporal que atingiu a capital em setembro, quando dois pavilhões de dormitórios, enfermaria e a sala de fisioterapia foram destruídos. Agora, o local passa por uma reforma para receber novos moradores e cuidados antigos, como dona Sassá. Eu não enxergo com os olhos, mas enxergo com o coração e a vida é boa, a vida é maravilhosa. Faz 20 anos que eu moro nessa casa e ela é minha vida, essa casa, eu gosto muito dela. A feijoada é neste sábado, a partir do meio-dia, lá no Parque do Idoso, e eu fiquei sabendo que a entrada para participar desse grande evento é uma camisa. Por acaso, essa que você está vestindo, né? Essa camisa... Você já garantiu sua feijoada, né? Você não é boba, não, irmã? É verdade. Essa camisa é ao custo de R$ 70,00, teremos várias atrações, Tainá Pimentel, Zé Mário e Grupo Todo Mundo, e o grupo do Parque Municipal do Idoso, que é o Prós e Poesia. Os idosos usuários do parque formaram esse grupo e, assim, é muito animado, são 50 idosos que irão se apresentar para quem for lá nos prestigiar. Olha, fecha aí na camisa, se dormir, rapidamente, para eu mostrar, porque a arte é do Rui Machado, que também é uma das pessoas que participa voluntariamente desse projeto da primeira feijoada, e a Marta Moutinho está vestindo a camisa, não por acaso, ela já vai ter acesso gratuito à feijoada, gratuito nada, ela pagou R$ 70,00, setentinha, mas deixa eu te falar uma coisa, vale a pena, viu, Marcinha? Vale a pena. Para você, então, que come, eu acredito que três vezes mais que você, viu, Marta? Porque ela só posta foto de comida agora na internet. Olha, essa minha fama me precede. É o próprio Magali, né? Mas, olha, eu estou tentando ter uma vida mais saudável, estou postando foto de comida, assim, coisa clara de ovo, aquelas coisas, meu Deus, isso aqui a gente dá uma incrementada. Mas essa feijoada a gente posta com gosto e come com gosto também. O pessoal que me conhece sabe que eu como, eu não como minha brincadeira, não. Mas essa feijoada vale a pena, tem que comprar assim, tem que participar. Marta Moutinho, diretora-presidente da Fundação Dr. Thomas, obrigado pela participação aqui no programa, lhe agradeço a entrevista, aproveito para você deixar aqui para a gente os números de telefone com os quais a comunidade possa ligar, comprar a camisa e participar desse grande evento. Muito obrigada pelo espaço, os números estão aí na tela, quem quiser adquirir essa camisa, eu peço que vá lá na gerência do Parque Municipal do Idoso, que ainda tem. Vocês correrem e ainda conseguem adquirir sua camisa. Mais uma vez, obrigado pela participação. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade, sempre ligado em você, em qualquer parte de Manaus, dos municípios que recebem o sinal da TV em tempo. Você está acompanhando a gente, fazendo parte conosco, ligando, denunciando, interagindo ao vivo pelos telefones que também aparecem na sua tela. Quando você liga para a gente, Marcinha, está na sua vez, Marcinha. Está na sua hora. Olha só, Bruno Celular tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC e tablets. E tem um grande estoque de peças originais e o que é melhor, com garantia. Teve algum problema no celular, tablet ou quer comprar um novo, passa lá na Bruno Celular, na rua Leovegil do Coelho, número 502, próximo ali à Praça da Polícia, no centro de Manaus. Já sabe, né? Não é possível. Gente, não é possível que hoje não saia. Não é possível que hoje alguém não descubra esse segredo do cofre. Está no ar o segredo do cofre. E eu já estou aqui com o cofre amado, querido. Até eu já sei essa combinação. Não é possível que você aí de casa não vá descobrir. 3307-39-54 é o telefone para contato, para poder descobrir qual é a combinação do segredo. A gente vai lá para o Nova Vitória. Vamos lá. Com quem é que eu estou falando? Alô? Alô! Ai, eu gosto tanto. Gosto tanto. Eu gosto. O Carlinho fica louco ali. Vai para cá que o Carlinho vai embora. Lá para o outro lado. Não vou não, Carlinho. Vou voltar. Com quem é que eu estou falando? Luzirene. Luzirene? Sim. Oi, Luzirene. Tudo bem? Oi. Quem está aí na casa, aí, fazendo a bagunça? Eu e o meu filho. Como é que é o nome dos seus filhos? Edgar. Só tem um? Clédio e o Hélio. Edgar, Clédio e o Hélio? Sim. Oxe, minha filha. Vamos lá, beijo, beijinho para os três. Você disse, você disse. Vamos mandar aqui no cross do Sidomir. Vamos mandar aqui no cross do Carlinho. Beijo para os três. Vamos lá. Tem ideia de quanto é que está aí? Como é que está aí esse segredo? Eu queria saber se é ímpar, par. Como que é a combinação? Ô, meu Jesus. Vamos lá, hein? Preste atenção. Vou recapitular rapidinho. Olha, o primeiro número é o número ímpar. O segundo número é o número par. Ímpar e ímpar. O diretor Ivan Nascimento já disse que o primeiro número é cinco e o último número é o número nove. E que o número par não foi dito por ninguém ainda. Preste atenção, porque parece uma pegadinha isso aí. Vamos lá? Sim. Então diga-me, quais são seus números? Cinco. Cinco. Oito. Oito. Um. Um. Nove. Nove. E atenção. Não acertou, Joril. Josirene, um beijo. Para você e para os seus três filhos lindos. Vamos lá, que tem gente que deve estar sabendo em casa. E já está, olha, se coçando para poder descobrir qual é o segredo desse cofre. 3307-3954. O Amaral já me testou no início do programa. Eu já sei a combinação e como eu fico feliz quando eu sei a combinação. Mas eu vou tentar me segurar, não vou dar dica não, porque sabe como é. O pessoal fica aí renegando dica para mim, não quer me dizer o número, porque eu sou um túmulo saqueado, não é, Amaral? Eu sou um túmulo saqueado e ninguém quer papo comigo nessa hora. Vamos lá para o Mauazinho. Alô? Alô? Oi? Oi, tudo bem? Tudo? Com quem eu estou falando? Clécio. Hã? Clécio. Clécio? Isso. Baixe o volume do televisor, por favor, Clécio. Sabe o quê? Clécio, já sabe a combinação, Clécio? Eu sei, eu acho que sei. Será que sabe, Clécio? Vamos lá, se você souber eu te digo, hein? Já. Vai, se você acertar eu vou te dizer, hein? Cinco. Cinco. Zero. Zero. Um. Um. Nove. Nove, será? Não sei. Acertou! Acertou! Uhul! 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 Presta atenção no telefone. Uhul! Uhul! Opa, beleza! Não está não, vou lá. Estou a gritaria das caras lá. Oi, estou a ouvir bem, Clécio. Alô? Oi, Clécio. Não desliga, te acalma. Tu está muito emocionado e tu deixa um gritinho aí. Muito bem, muito demais. Muito bom, é a primeira vez que eu ligo, eu tenho. Olha, parabéns, viu, Clécio. A Marcela Asma está mais emocionada do que... É a primeira vez que tu liga, cabra? É a primeira vez que... Onde é que tu... Em que estado tu estava que tu me ligaste antes? Hein? Hã? Em que estado que você estava que não me ligou antes? Não, não, você estava trabalhando ontem. Hã? Aí a mulher anotou aí a... Tu estava de folga. Tira aqui pra mim, Clécio. A mulher anotou aí os números e eu só fiz confirmar ontem. Quem foi que anotou os números? Minha mulher. Foi mesmo, foi? Foi. Essa daí é esperta, viu? Como é que é o nome da tua mulher? É, eu acredito que você é muito bonita. É mesmo, não sou não, meu filho. É maquiagem, passa corrida, essas coisas. Como é o nome da tua mulher? Como é o nome da tua mulher? É a Rosivete. Rosivete, minha filha. Um beijo. Não desliga o telefone, Clécio. Amanhã, você vai falar agora com a produção, mas amanhã venha pra cá pro programa ao vivo. Começa às 11h35 e traga a Rosivete, tá bom? Ela está falando com a produção. Ela está falando com a produção. Vamos lá. Vamos lá, que eu preciso aqui fazer uma ligação. Deixa eu ver aqui, será que eu vou conseguir? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vai chamar, será? Opa, está chamando. Está chamando. Alô? Oi, Marcia. Alô? Luana! Oi, e aí? Tudo bem? Atendeu? Tudo bem, Luana? Tudo ótimo. Olha ali, mostra ali, Carlinha Luana, que está falando comigo aqui. Luana, eu quero saber o seguinte. Eu estou falando contigo do meu team e eu quero saber... Onde é que vai ser o fim de semana? Domingo? Vai ser onde? Na casa de quem? A gente está pensando em se reunir na casa do Arley. Ah, é? É. E aí, o gato vai levar aquele pato no tucupi? Olha, Marcia, eu prefiro o churrasco. Tu prefere? Eu prefiro o churrasco. Eu vou levar o refrigerante. Eu vou levar o refrigerante, mesmo sem tomar refrigerante, mas eu vou levar o refrigerante para o gato, porque ele vai pagar o pato, né? O gato vai pagar o pato e eu levo o refrigerante. Cadê? Recebi minha mensagem? Olha, acabei de receber a mensagem. Gracioso ele, tá? Que bom! Meu saldo permanece o mesmo, porque eu ativei o Infinity, chamada grátis. Agora a primeira ligação do dia para qualquer team do Brasil sai de graça. Que legal, quer ganhar a primeira chamada do dia totalmente grátis, né? Olha só, tão bom que eu já acerto até o fim de semana, que vai ser todo e tal. Aquela história toda com pato, com churrasco. Quer ganhar a sua também? É muito simples. Se você já é Infinity, é só ativar pelo asterisco 223. Lembrando que a promoção é exclusiva para o DDD 92, então ela é válida para as ligações de team para team local e DDD usando o 41 só para o Amazonas. Presta atenção nisso. Venha para o Infinity e experimente fazer parte da maior comunidade pré do Brasil. Team, você, sem fronteiras. Amaral, eu vou levar o refrigerante, Amaral. Eu vou levar o suquinho, show de bola também, tá? Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e muito mais comunidade para você. Até já!